Hello, turma! Tudo bem com vocês, crianças? Todo mundo em casa, se cuidando, se protegendo. Na hora de sair de casa, use máscara, né? Assim, a gente consegue sair desse tempo difícil. Então, vamos para a nossa aulinha de inglês? Hoje, nós vamos para a atividade da semana, do dia 3 a 7 de agosto. Agora, nós já estamos no terceiro bimestre. E na nossa aulinha, o assunto vai ser sobre os pets. Os pets são animais de estimação. Então, vamos conhecer os pets que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o dog. Todo mundo conhece o dog. Dificilmente aquela pessoa que não tem um dog em casa, né? Então, vamos repetir. Dog. Cat. O que é o cat mesmo, turma? O gato. Isso mesmo. Vamos repetir. Cat. E o fish? Fish. O peixe. E o bird? O bird. O bird é o pássaro. Então, a atividade de vocês é da seguinte maneira. Vocês vão ter aí na atividade o dog, o cat, fish e o bird. Aí, aqui nessa linha, vocês vão escrever o nome de cada um deles em inglês. Bom? Vão colorir bem bonito para a atividade ficar caprichada, hein? E a segunda parte da nossa atividade é uma homenagem aos pais, porque dia 9 de agosto, o segundo domingo do mês, é dedicado aos pais. Então, Happy Father's Day. Feliz dia dos pais. E, Dad, I love you, papai, eu amo você. Então, façam a atividade com capricho, bem feitinho. Tirem a foto e mandem para mim, para eu guardar a atividade de vocês aqui comigo. Combinado, turma? Então, bye bye, até a semana que vem. Tirem a foto e mandem para mim.